Praia de Piedade Hoje no caso gente 19 de setembro de 2021 Preciso dar um pouco pra você Como é que está aqui Esse lugar espetacular Está bem movimentado hoje Que no caso hoje é no domingo Guarda civil municipal do Jaboatão dos Guararapes Essa praia de Piedade Ela é bem colada com uma praia de boa viagem Vamos ver se tem algumas pessoas tomando banho Legal gente Colocar o banheiro para mulheres E para homens Também estou vendo que aí tem chuveiro Que é importante ter o chuveiro Pra galera não estar tomando banho No mar Não evitar tomar banho no mar Mas aqui tem um lugar que tu pode estar Tomando banho No sentido zona sul Lá tem uma área que tu pode estar tomando banho Que tem as piscinas naturais É muito top isso Eu tomei banho nas piscinas naturais Isso é bom demais Os guarda vidas Aqui no caso é o barzinho de Ivan Já entrevistei Ivan já Uma pessoa bem legal Muito da hora aqui Está bem movimentado Hoje graças a Deus né É bom para ele os vendedores Para desfaturar Aqui no caso Aqui no caso Meio de semana realmente gente É muito deserto Tem algumas pessoas Mas é uma boa prova Recomendo tu vim conhecer O lugar aqui né Viver esse mazão Essa linda paisagem É um lugar belo Praia da igrejinha A igrejinha ficou famosa Ficou bem famosa Depois desses acontecimentos Só que no caso Esses todos os acontecimentos Não aconteceu aqui Em Piedade Aconteceu aqui nas Praias de Pernambuco né Boa Viagem Piedade Tem Candeias Tem Barra de Jangada Tem Paiva Tem a Ilha do Amor Esses lugares todos É propício a acontecer Ataque de Tubarão Camarão aí Camarão está caro demais Mais de 30 reais Um quilo de camarão Muito caro É como você está vendo Não tem ninguém tomando banho Eles iram fazer uma opção De colocar era Umas piscinas né gente Ficaria muito legal Colocar as piscinas O avião Passando ali E vamos chegando Aqui na bandeira A bandeira com O letreiro Perigo Você vê que a galera Só está molhando o pé É isso ai Tem que molhar o pé Se você não quer ser Mordido pelo untuba Mas no fundo Estou vendo que tem uma pessoa Sim gente É logo ai embaixo Que é as piscinas É de E bastante pessoas lá Tomando banho Mas estão tomando banho Bem no raso Aí a frente eu recomendo Que tu está tomando banho Ali é topo demais Ali no caso Já é divisa com a praia De Candeias Lá embaixo Naquela curva ali gente Ali já é praia De Barra de Jangada Uma praia muito boa também Quando a maré baixa Forma umas piscinas também lá Muito bom Muito da hora E é isso, pequeno conteúdo para você ver Como é que está aqui Nesse lugar maravilhoso Deixa aqui teu like Se inscreva no canal E no caso esse vídeo vai para o canal Givandios Pernambucano Aquele abraço, até em breve Tchau, tchau Como também tem as outras placas aqui Tem um desenho do tubarão Também os letreiros aí informando que Queda repetida Ondas quebradistas no raso Corrente forte e tubarão Shake Tem que investir o banho de mar E que bom que o pessoal está obedecendo Estar evitando Também gente Tem essas placas Indicando sobre os acontecimentos Como você está vendo no letreiro Proibido o banho de mar Ara sujeito a ataque do tubarão Bom né Quem chegar já vê Alguma pessoa desavisada Já fica ciente sobre o lugar Tchau 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 Tchau